e trazer mais uma super dia para vocês aí rapaziada e hoje eu vou estar ensinando vocês como está configurando as horas aí do painel aqui né do rádio do Ford car é bem fácil você não precisa ligar o contábil você não precisa fazer nada é simplesmente vai estar vindo aqui nesse reloginho clicando uma vez set time você vai vir aqui em ok para cima ou para baixo você vai estar configurando aqui as horas desejadas configurar as horas desejadas você vai estar clicando em ok vai pular para os minutos para cima ou para baixo você vai estar escolhendo o minuto desejado colocou os minutos desejados você vai clicar em ok novamente e pode desligar o som aqui normalmente né que já vai estar configurado aí as horas beleza rapaziada isso é mais uma dica do canal Thiago Dicas